Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro, você está no nosso trone da fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que achou do vídeo também, compartilha Infelizmente gente, não foi dessa vez, pois é, infelizmente aconteceu o que ela não gostaria que acontecesse Aliás, quem sonha em ser mãe ou mesmo já tem seus filhos, mas planeja uma gravidez ou mesmo não planejada Perder uma gestação não é nada fácil, até porque em uma certa altura do momento em que se descobre uma gravidez A mãe, o pai fazem muitos planos, muitas coisas que querem fazer para o filho ou a filha E quando recebe uma possível perda, é muito dolorosa Infelizmente, ela descobriu há pouquíssimo tempo que estava grávida, já tem dois filhos Mas gente, ela teve um pequeno sangramento e infelizmente veio descobrir que não está mais grávida Ela disse que fez uma ultrassom e na ultrassom o médico não viu o saco gestacional e nem o embrião Pois é, passado essa ultrassom, ela fez mais dois testes de farmácia, sendo que um deu negativo E o outro, que marca as semanas, deu de duas a três semanas Bom, estamos falando, é claro, de Bruna Lucy, gente Bom, ontem eu trouxe o vídeo, né, que ela postou dizendo que estava grávida, muito feliz Que o bebê não era planejado, mas que ela estava ali, né, muito feliz com a chegada de mais um filho E gente, ontem mesmo, ela já postou alguns indícios de alguma coisa estranha estar acontecendo, né Pois é, hoje ela veio dizer, né, que não foi dessa vez E que infelizmente, né, não vai ser aí agora que ela vai ter o terceiro baby Ela disse ainda que as pessoas, né, não precisam culpar a Deus Porque ela mesma está muito em paz e que o que Deus faz, né, é realmente bom, perfeito e agradável E se não foi dessa vez, é porque não era pra acontecer Até o próximo vídeo